O Young Brandon perguntou um monte, qual a próxima tendência, assim como o trap, vai estourar no cenário da sua opinião? Ou seja, qual o próximo meio que subgênero do trap, que eu posso dizer assim, que vai estourar, que diante da minha observação vai estourar? Mano, com certeza trap que não tem a melodia vocal, beleza? Isso é uma nova tendência que tá surgindo desde o ano passado, desde o meio do ano passado, depois que a Fire Game surgiu, que foi a primeira mob que trouxe o No Melody pro Avigor, né? E o No Melody, pra quem não sabe, é um subgênero do trap que o beat não tem melodia, e também o cara que canta também não tá fazendo nenhuma melodia com a voz, é só rima, bumbo, clap, percussão e heroate, tá ligado? Basicamente isso. E velho, isso tem se desenvolvido muito, tipo, já tem milhões de visualizações em trabalhos como o do NGC Daddy, que antes era da Fire Gang, do Flaco, do... deixa eu ver outro aqui, Borges, beleza? E depois, lógico, teve a 1.800, que chegou também nessa vertente aí, e a gente já também acumula, velho, mais de, acho que, 5 milhões de visualizações, só desde o meio do ano passado pra cá. Então a gente teve muito resultado, beleza? Com esse gênero, eu acredito que ele tem muito a crescer ainda, até porque é um gênero compartilhável, beleza? Se você olhar o TikTok hoje da gringa, tem muito No Melody que bomba no TikTok, beleza, rapaziada? E o TikTok hoje é o New Deal, tá ligado? É o bagulho que, porra, todo mundo que é jovem tá vendo o TikTok, e lá sempre tem uma musiquinha pra tocar, né? Então tem muita música que é No Melody, que é esse subgênero do trap que tá rolando, e que tá rolando lá, velho, tá ligado? Porque a galera faz coreografia e tal, e bomba. Então é isso. Ah, Monty Cris, você tá falando então que o trap melódico vai parar de existir? Não, mano. Vai continuar bombando também do mesmo jeito. O trap é um estilo em ascensão, mano. Os subgêneros vão bombar, tá ligado? Eu boto fé que o trap vai se tornar do mesmo tamanho do sertanejo no Brasil, mano. Tem muita gente trabalhando pra isso, inclusive eu, beleza? Então esse é um dos meus objetivos também. Então é isso, rapaziada. Além disso, outro subgênero que eu considero do trap é o drill, tá ligado? O drill do Pop Smoke, dessa vibe aí, vai também bombar pra caralho. Ainda não tá bombando, mas já tem gente fazendo, inclusive gente da NGC, que é o Tonei e o Flaco já fizeram drill. Tem o Leal, mano, que fez drill também. Já tem uma cota que ele fez drill. Ele foi um dos pioneiros, inclusive o Leal, do drill no Brasil. E esse gênero também só tem a crescer, rapaziada. Beleza? Esses são os dois aí que eu digo que, porra, com certeza vai ter um bom resultado de agora em diante. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.